olá pessoal tudo bem com vocês pessoal estou iniciando mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o cultivo aí da planta jade né e também pessoal eu vou estar mostrando aqui como a minha planta jade está nessa planta que foi a que eu fiz o teste para mostrar para vocês para quem não viu o teste eu vou falar aqui nesse vídeo então é isso se você está chegando agora aqui no canal deixe aquele like para fortalecer no canal se inscreve no canal aqui no canal trago muitas novidades interessante muitas dicas de cultivo a respeito de cactos e plantas suculentas e também é faço bastante apresentação de espécies para você está identificando suas plantas com os nomes científicos atualizados beleza então deixe o like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação para você ser notificado pessoal é muito importante vocês fazer isso então vamos lá eu quero que vocês assistem esse vídeo até o final eu vou estar passando algumas dicas bem importante aqui você cultiva suculentas ou até mesmo a planta jade então fica ligado aqui assiste até o final é isso vamos lá então pessoal essa aqui é a planta jade que eu mostrei para vocês no outro vídeo lá né essa é que eu cultivo corretamente que eu mostrei que eu coloco fertilizante corretamente substrato e essa aqui é que eu falei para vocês que não é somente é a sombra que faz estiolar a planta substrato rico em nitrogênio e fertilizante rico em nitrogênio também faz estiolar a planta porque porque o nitrogênio ele estimula o crescimento vegetativo da planta e ele estimula o crescimento vegetativo da planta vai fazer com que a planta cresça e fique com as folhas larga fica com o caule fino e ainda mais ainda mais se você cultivar ela no local sombreado aí complica mais aí ela vai ficar com o caule bem fininho esse tronco aqui não vai estar dessa grossura que vai estar bem fininho vai estar mais verde né não vai estar tão tão cinza assim então marrom ele vai estar mais verde e o que acontece pessoal aí sua planta vai ficar estiolada né vai ficar fraca ela vai estar com as folhas bonita mas o caule a esse essa parte aqui não vai estar sustentando ela que vai acontecer ela vai tombar ela vai ficar mole aqui quando você colocar água vai ficar vai ficar diferente ela não vai ficar firme aqui é igual vocês estão vendo aí ela tava toda mole quando eu mostrei a primeira vez né quando eu fiz o vídeo fiz as experiências mostrei aqui para vocês mas ao passar do tempo aí agora já tá recebendo sol já tá recebendo fertilizante corretamente já tirei os brotos que tava aqui ó tinha bastante broto que lanceu eu tirei ela já vai cicatrizar também então é isso tá pessoal por isso que tá aparecendo essas marquinhas aqui é dos brotos que eu tirei se você quiser tá colocando um pouco de canela em pó alguma coisa aqui mas a planta jade ela se recupera sozinha mesmo ela é uma planta bem resistente então nunca tive problema eu nunca coloquei nada mas se você quiser colocar é muito importante você está colocando dependendo do local onde você cultiva pode acontecer de pegar algum tipo de praga que aonde você cortou beleza então coloca um pouquinho de canela em pó aí que vai estar cicatrizando em sua planta beleza pessoal vamos lá então então é isso é substrato que contém muito nitrogênio e o fertilizante que você colocar aqui que tem muito nitrogênio vai estiolar sua planta também não é somente a sombra tá então isso é muito importante vocês têm que cultivar a planta jade no local bem claro um local que pegue de duas a três horas de sol por dia eu cultivo aqui na estufa é uma estufa de pvc que eu fiz já vai fazer dois anos aí que eu tenho essa estufa planta é não tem sombrite ó o sol pega direto aqui nelas e elas estão todos bonita ó ó como que tá bonita essa aqui olha a grossura desse caule ó e não é uma planta tão velha essa aqui é uma propagação que eu fiz também e eu falei também no outro vídeo pessoal a respeito do substrato que eu utilizo nessa aqui né e essa aqui tá corretamente a planta jade a forma correta de cultivar ela tem que ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui ó com um caule bem grosso com as folhas um pouco menores ela tá saudável desse jeito porque ela tem que ficar bem grossinho sim para poder tá armazenando água ela vai estar armazenando água nas folhas e no caule isso acontece também no habitat dessa planta essa planta de origem da África então se você for lá na África você vai encontrar algumas dessas plantas nesse formato aqui com caule bem grosso com as folhas menor porque ela fica assim para poder tá armazenando água nas folhas e no caule e nos galhos para poder tá sobrevivendo porque é um local mais quente beleza então é assim pessoal funciona a gente tem que seguir o padrão do cultivo e essa aqui pessoal já tá com as folhas mais larga recebeu muito nitrogênio recebeu um pouco mais de sombra é eu fiz esse teste para tá mostrando para vocês lembrando que eu vou ter que fazer mais algumas podas mas tem que ser com calma não pode podar a planta é de uma vez ela começa a sentir também então tem que ser com calma você poda você faz a poda aqui e depois você aguarda cicatrizar aí você vai tirar mais um pouco de galho e assim vai beleza pessoal essa daqui são as duas plantas Jade uma eu cultivei ela desde o começo utilizando todas as formas corretamente pegando luz pegando bastante sol pegando é pegando também um pouquinho de ventilação né que aqui entra um pouco de ventilação que é aberto embaixo como eu falei para vocês tem sombrite ó então entra a ventilação por aqui também então é isso tá a forma correta para você cultivar a planta Jade é o padrão que vocês cultiva as outras plantas suculentas pouca água é não necessariamente tão pouca né igual as plantas suculentas a planta Jade você pode colocar um pouco mais de água nela que ela não vai sentir tanto e ela não vai apodrecer com facilidade é importante você não deixar faltar água que se faltar água ela vai ficar com as folhas toda murcha vai ficar diferente vai ficar bem feinha então não deixe faltar água tá e como vocês vão estar fazendo a rega pessoal é simples sempre que vocês olhar aqui o substrato tiver seco vocês vai faz a rega não existe tempo eu não vou falar mais sobre esse tema algumas pessoas não entende mas é só vocês pesquisar que vocês vão ver não existe tempo para vocês regar a planta é pela umidade e temperatura entendeu umidade do ar e temperatura se você pega uma época mais fria uma época de mais frio uma época de chuva é uma forma de você regar se você pega uma época de calor mais quente é outra forma de você regar então assim vai então por isso que eu falo que vocês têm que ficar de olho no substrato isso é muito importante você de olho no substrato vocês vão saber se o substrato está levinho você vai ver o vaso aí você vai olhar se você tiver bastante vaso você baseia pega um vaso e baseia somente com ele nem você vai regar todos se esse aqui tiver seco ou bastante úmido os outros vai estar igual beleza então é assim pessoal não tem segredo muitas pessoas complica demais a forma de regar mas não tem complicação é só vocês olhar o substrato que vai ter o vaso e regar não tem segredo não mas eu não vou falar para vocês existe tempo existe temperatura e umidade do ar eu particularmente aprendi dessa forma beleza pessoal vamos lá então é uma outra coisa não deixe suas plantas jade no local muito úmido local sombreado e que vai acontecer vai começar a aparecer aquelas pintinhas pretas nas folhas aquelas pintinhas pretas são fungos que vai atacar sua planta então evita o máximo de deixar sua planta local sombreado tá local úmido sombreado demais vai aparecer várias pintinhas pretas aí você não vai conseguir controlar muitas pessoas comentam a respeito dessas pintinhas pretas pessoal planta jade é uma planta rústica ela precisa pegar sol precisa pegar a luz ela gosta do sol então não deixe sua planta na sombra não cultiva dentro da casa ela vai começar a ficar com as folhas bem larga vai ficar com caule fino vai começar a querer tombar aí então não é o ideal ideal ela ficar assim com as folhinhas menores essa aqui é a mesma espécie mas essa aqui foi cultivada no local um pouco mais sombreado utilizando fertilizante rico em nitrogênio essa aqui já tá cultivada com substrato corretamente pegando sol e também pegando bastante luz e o fertilizante correto beleza lembrando fertilizante para planta jade é o npk 10 10 10 npk 10 10 10 não esqueça beleza então é isso aí pessoal nesse vídeo eu queria estar mostrando aqui a planta jade para vocês qualquer dúvida vocês deixem nos comentários que eu vou estar respondendo eu já fiz um vídeo referente à planta jade mas eu posso estar respondendo posso fazer outro vídeo se vocês não entenderam ou ficou com dúvida a respeito do cultivo beleza então tá aí espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar aquele like para estar fortalecendo o canal se inscreve no canal que eu vou estar postando muitas coisas interessantes e é isso pessoal que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo vídeo